Fala galera, aqui é Leandro Boca da Duplos Boca Palmeiras e vocês sabem que 90% do conteúdo que nós postamos aqui no nosso canal é humorístico mas hoje eu venho aqui apenas protestar e me manifestar contra a falência do futebol brasileiro Por que falência do futebol brasileiro? Na última rodada válida pelo Campeonato Brasileiro no jogo entre Fluminense e Flamengo o zagueiro Henrique fez um gol em impedimento Ninguém aqui está discutindo se o jogador estava em impedimento ou não Vários lances e vários jogos por várias rodadas no Campeonato Brasileiro seja com o Palmeiras, principalmente no começo do primeiro turno ou com outros clubes, incluindo rivais da Sociedade Esportiva Palmeiras foram prejudicados pela arbitragem Nós esbravejamos, nós ficamos realmente furiosos com erros de arbitragem Mas o futebol é assim A FIFA definiu que não pode, não pode acontecer, não pode haver influência externa na decisão da arbitragem Não existe influência da tecnologia, da televisão, de imagens Isso não pode acontecer Porque eu falo falência do futebol novamente Nós torcedores pagamos ingresso, pagamos caro Nós compramos produtos Nós gastamos o nosso dinheiro Quantos e quantos reais você não gasta por mês com futebol? Pare e pensa Quantas vezes você não vai no estádio, você assiste o jogo pela televisão, você se emociona com o seu time? E aí eu pergunto, pra quê? Pra quê? Se acontece esse tipo de coisa Nós dos canais de entretenimento esportivo, não só nós Que sim, falamos e damos risada com e em função do Palmeiras O de outros clubes também Nós vivemos do futebol O que aconteceu na última rodada entre Fluminense e Flamengo Independente do clube que seja Não pode acontecer Não pode existir o uso de imagens externas Não pode, ponto final A FIFA, que é a entidade máxima Não permite Que entidade máxima é essa? E a entidade máxima do país? CBF? STJD? O que vocês vão fazer? Em relação a isso? Que tipo de atitude vocês vão tomar? Pra isso não acontecer mais? Pra que eu possa investir o meu dinheiro no futebol? Pra que eu possa ir ao estádio? Pra que eu possa assistir o jogo do meu clube pela televisão? Pra que eu possa me emocionar? Ou você quer que eu realmente desencane do futebol? Repito Não importa o time que eu torço aqui Todo mundo sabe O time que eu torço Todo mundo sabe sim Que eu faço piadas E que eu defendo o Palmeiras acima de tudo Mas esse vídeo aqui É pra você STJD É pra você CBF Ou unificamos realmente As atitudes Ou nós pensamos em prol do esporte Ou assume-se Beleza No tênis é assim Pode o uso da imagem Pode o desafio No rugby Sei lá No vôlei Enfim Eu não tenho conhecimento aqui em outros esportes Se pode o uso de imagens Vamos assumir isso Em todos os jogos Não sei qual é a sua opinião Eu tenho a minha Ou em todos os jogos Vamos permitir o uso de imagens Ou não pode Como é o regulamento atual E o juiz vai errar ou vai acertar Enfim Esse foi o meu protesto Foi a minha manifestação Eu sou um apaixonado por futebol Sou sim um apaixonado pelo meu clube Todo mundo sabe disso Mas eu sou um apaixonado pelo futebol Eu vivo hoje do futebol E não apenas vivo hoje Eu me emocionei a vida inteira Em função do futebol Agora se for começar a virar Palhaçada Desculpa o termo Realmente Eu acho que fica complicado pra todos nós Que seja campeão brasileiro O melhor Dentro de campo Jogando futebol Seja o Palmeiras Seja o Flamengo Seja o Atlético Mineiro Seja o Santos Seja o clube que for Jogando futebol Se acontecer erro de arbitragem Nós vamos esbravejar Nós vamos ficar putos Nós vamos ficar irritados Paciência Faz parte Agora Acontecer o que acontecer lá Não vai rolar Um abraço Tchau 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 Tchau